Fazer uso da palavra o deputado Rogério Corrêa. Obrigado, presidente. Presidente, amanhã é dia do professor e da professora. Eu queria aqui deixar uma homenagem. E também dia 28 é dia do servidor e da servidora público. A homenagem, portanto, ao professor, à professora, ao servidor e à servidora. Primeiro, eu gostaria de lembrar Paulo Freire. Paulo Freire disse, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco, a sociedade muda. Cora Coralina também homenageou as professoras. Cora Coralina disse, obrigada por me ensinar como ler e escrever, por me ensinar a distinguir entre o que é errado e o que é certo, por me permitir sonhar e voar como uma pipa. Obrigado por ser minha amiga, mentora e luz. Amanhã é dia da professora e do professor e dia 28 é dia do servidor e da servidora público. Mas a homenagem que a nossa Câmara de Deputados e Deputadas pode fazer, tanto a educação quanto ao conjunto do Serviço Público Brasileiro, é derrotar a PEC 32. A gente espera que deputados e deputadas tenham consciência do papel que têm esses educadores e educadoras e os servidores e servidoras públicas para o nosso país. Vamos lembrar do SUS, do Serviço Único de Saúde, durante a pandemia. Mas, ao lembrar do SUS, vamos lembrar que, dia 28, todos que trabalham no SUS precisam de ser homenageados. Eu repito, presidente, a grande homenagem é derrotar a PEC 32. Esta proposta, chamada pelo governo de reforma administrativa, é, na verdade, uma deforma. Ela destrói o serviço público e passa a substituí-lo pelo serviço da iniciativa privada, que é cara e visa lucro. E, portanto, nada tem a ver com a prestação daquilo que o nosso povo precisa. E os serviços básicos de educação, de saúde e vigilância em relação ao meio ambiente, de cuidar bem da parte administrativa dos nossos serviços públicos, tudo isso faz parte, portanto, daquilo que é prestado gratuitamente. Isso é preciso permanecer. A PEC faz o contrário. E ataca também, levianamente, servidores e servidoras como se fossem culpados da crise do governo Bolsonaro. Aliás, a pior crise social e de fome que o país passa nos últimos tempos. Por isso, fica aqui nossa homenagem. Amanhã, os professores e meus professores, dia 28, aos servidores públicos. E que esta Câmara de Deputados e Deputadas rejeite a PEC 32. Fora a PEC 32 e fora Bolsonaro. Muito obrigado, deputado Rogério Correia.